Morreu agora pela manhã um cabo da polícia militar que foi baleado ontem em Iquaraci. Ele estava a paisana pela rua principal do conjunto Eduardo Angelim quando se deparou com três homens armados. O PM reagiu e chegou a trocar tiros com os bandidos, mas infelizmente foi atingido por três disparos. O cabo Ronivaldo Neton Pires Barreto era lotado no 20º Batalhão da PM e como eu já disse agora há pouco, não estava de serviço no momento do crime. A polícia militar faz buscas para capturar os suspeitos que conseguiram fugir sem levar nada.